E sobrinho conhecida por Lurita De Barba e de Vito Alves nasceu a jovem bonita Criou-se a manda Jesus Criada por uma luz da dimensão infinita Nasceu de Barba e de Vito Casal extraordinário A 14 de janeiro, como diz o calendário No ano de 32, cresceu ali e depois Segue o seu itinerário Pelos pais foi bem criada, segunda cheia no roteiro Dentro do seu coração, Deus tinha o lugar primeiro Não tinha amor à mobília, mas tinha pela família Amor puro e verdadeiro A fazenda até de serra, onde foi seu natural Pertenceu aos seus pais com documento legal Bem perto do Ceará Nas terras de Jacoba, a sua cidade natal Acabou 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 Acabou